Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Beatriz, e no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês mais um pouco da ferramenta do Geniali. Eu tive a ideia de criar um jogo para você que é professor, eu acho que isso vai atender bastante para alguns professores, se você seja um professor particular que dá aula à distância, ou talvez você é um professor que tem contato diariamente com seus alunos, mas você quer enviar uma atividade a mais e por aí vai, uma coisa diferente, para eles fazerem em casa, poderem se divertir, fazer pelo computador, pelo celular, com certeza esse vídeo vai ajudar bastante vocês. Então, vamos lá, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom pessoal, essa aqui é a nossa primeira parte do Geniali, tá? Essa é a nossa tela inicial aqui. O meu Geniali está em português, mas caso o seu não esteja em português, a gente vai vir aqui, ó, nessa parte de sua conta, clica nessa setinha e vem em idioma. Nisso, a gente pode mudar, para deixar em qualquer idioma que a gente quiser. Se eu estiver em inglês, a gente vem para português, né? E vamos lá, a gente vai vir em criar o Geniali. Nisso, ele já dá diversas informações para a gente, né? Várias ideias aqui para a gente criar. E a gente vai criar uma gamificação aqui, ó, esse terceiro aqui. A gente clica em criar. Ele vai dar diversos temas para a gente, ó, diversos templates. E eles são baseados em quiz. Então, a gente tem diversos templates para quiz. E eles são muito legais e muito bonitinhos. Sério, dá para fazer muita coisa com isso aqui. A gente também tem a parte de jogos, que também pode ser usado para a área de educação. A gente também tem jogos de tabuleiro, ó, board game aqui, que pode fazer alguma coisa bem bacana. E a gente também tem o escape room. Para quem não sabe, escape room é um tipo de jogo, seja ele online, digital ou pessoalmente, né? Presencialmente. Que tem um grupo de pessoas, uma pessoa só, que ela fica presa num quarto, por assim dizer, numa sala. E nisso ele vai tendo que pegar pistas, adivinhar um mistério. E aí você pode sair daquela sala, né? Daquele quarto. Como eu falei, tem diversos templates para a gente usar. E todos eles são muito bonitinhos. A gente tem outro que eu gosto bastante, que é esse Trivial Quiz aqui, ó. A gente vem, ele funciona desse jeito aqui. E olhando, a gente pode mudar tudo depois. Ah, Beatriz, ok. Escolhi o meu tema, escolhi o meu template aqui. Como eu escolhi esse aqui, como eu faço? A gente vai vir em usar esse template. Então, a gente clica aqui para usar. Ele vai abrir uma nova aba e vai estar carregando aqui, desse jeito. Depois de ter carregado, essa é a nossa interface. Como vocês podem ver, ela é bem facinho de entender, ela é bem intuitiva. Então, a gente tem aqui as nossas páginas. Então, a gente tem uma capa, tem uma pergunta, tem uma... Esse aqui é legal porque ele tem uma questão certa para cada pergunta. Uma só errada. Quando o aluno erra, né? Quando a pessoa erra. E uma finalização. E esse aqui eu gosto bastante, que dá para mostrar bastante coisa. Como vocês podem ver, aqui do lado a gente tem diversos tipos de elementos que a gente pode ir adicionando para as nossas páginas, para os nossos slides. Eu vou mostrar cada uma delas. A primeira que eu vou mostrar é texto. Então, a gente pode adicionar um texto novo, do zero aqui. Diversas fontes aqui para a gente ir adicionando. Mas também nada me impede de mudar o que já está aqui. Então, eu tenho aqui, ó, Trivial. Cliquei aqui. Vou apagar. Vou escrever Propa. E aqui em cima, eu posso mudar fontes. Tem diversas fontes, ó, como vocês podem ver. Tem várias fontes. E também eu posso adicionar minhas próprias fontes. Eu posso vir aqui e clicar em Adicionar. E você pode vir aqui e adicionar suas fontes. Que seria na parte de kit de marca. Mas isso eu deixo para outro vídeo. Então, se caso vocês queiram um vídeo falando sobre o kit de marca aqui dentro de Geniali, deixe aqui nos comentários. Que aí eu posso saber o que trazer mais para vocês. Se vocês tiverem de dúvida, beleza? Além de mudar a fonte, a gente também pode mudar o tamanho. Então, está 180. Eu quero 20. Do Enter. Pronto. Meu texto está em 20. Além das outras coisas que a gente já conhece. Como deixar o texto em negrito, itálico, sublinhado. Esse aqui eu acho muito bonitinho. Deixa em sombra, ó. Deixa com sombra o nosso texto. Aqui a gente pode mudar, né? Parágrafo. Deixar alinhado no centro. Deixar certinho. E por aí vai. A outra parte de elementos que eu quero mostrar são as imagens. Você pode adicionar diversos tipos de imagem aqui dentro do Geniali nos seus slides. E muito bacana que ele já disponibiliza diversos bancos de imagem muito bons para você poder usar. A gente pode vir aqui e clicar e adicionar uma imagem no nosso próprio computador. A gente tem a parte de fundos transparentes. Já dentro do Geniali, você pode buscar por aqui. Ou usar o que eles têm. Porque ele tem diversas coisas que com certeza você vai usar quando você estiver compondo alguma imagem. Então a gente pode adicionar um fundo do celular é transparente. Então você pode criar alguma coisa por aqui. Além de ter o banco de imagem do Pixie Bay. Aqui, ó. Paris. Como diversas outras que você vai poder ir buscando para o que você precisar. Além do GIF, que é ótimo para você adicionar GIFs ao seu projeto. E uma coisa que eu acho bacana é que você pode pesquisar aqui. E aí ele tem diversos GIFs de alguém chorando. Que é isso que eu preciso agora. Caso ele seja na parte que o aluno errou, eu quero adicionar o GIF de alguém chorando. Eu coloco lá o GIF de alguém chorando. Outra coisa bem bacana é que eles deixam essa parte de GIFs com fundo transparente. Eu ligo aqui e eu tenho GIFs que tem o fundo transparente. Ao invés de ter um fundo assim. Além de que eu também posso trazer, né? Importar imagens tanto do Google Drive como do Dropbox. Ou, né? Colar um link de alguma imagem da internet. Por aí vai. Outra parte do GNA aqui dessa ferramenta são as partes de recursos que, sério, é muito completo. Por exemplo, tenho aqui ícones que eu posso usar para diversas funções. Como decoração, compor o meu projeto e por aí vai. E também fazer uma parte interativa que eu já vou mostrar para vocês. Então, eu vou deixar um calendário aqui. E eu já mostro para vocês como a gente vai, o que a gente pode fazer. Além dos ícones, a gente tem as formas. A gente pode estar compondo, né? Fazendo uma decoração, fazendo um projeto, um design aqui. Usando essas formas. E se a gente clica, então, por exemplo, eu quero esse quadrado aqui. E eu posso mudar de cor, né? Mudar a cor dele por aqui, ó. Mudar aqui em cor. Mudar a cor dele. Também tem a parte de gráficos, que é muito bacana, ó. Tem diversos gráficos para você poder usar. Eu adoro esses gráficos tipo donut, pizza, no caso aqui é torta, né? Vai. Então, posso aqui, ó, clicar para adicionar um gráfico. Ele não vai ser um gráfico só de enfeite. Eu posso aqui editar ele do jeito que eu quero, do jeito que eu preciso. Então, aqui você pode ir editando o gráfico, colocando as informações que você precisa, ó. Desse jeito. Configurar ele, ó. Colocar a cor, mudar as cores do gráfico. Deixar mais monocromático ou colorido também. Mostrar a legenda, ó. Mostrar valores. Pode, gente. Pode ir. Sério, é muito completo. Dá para você fazer tudo por aqui. Não tem como. Além de gráficos, a gente tem a parte da linha. Ilustrações, ó, diversas ilustrações para você poder colocar, poder compor o seu projeto, ó. E aqui está a parte de elementos interativos que eu acho muito legal. Ó, para vocês entenderem, a gente tem botões que são só ícones assim, ó, para vocês entenderem, ó. De imagem mesmo. Tem diversos designs. A gente tem botões de texto. Também com diversos designs para a gente poder usar. Acho que a parte de perguntas também é bem bacana. Está na fase beta, mas está bem legal. A gente tem marcadores. Designs também, para a gente poder usar. Redes sociais. Então, a gente tem diversos ícones de redes sociais. A gente criar o nosso projeto. Incrementando ele. E números e letras. Então, é o que eu queria mostrar para vocês. Eu sou uma professora e eu criei esse quiz aqui, baseado nas aulas que eu dou. Eu vou disponibilizar isso para os meus alunos, né, que já são fixos. Mas, também, eu vou disponibilizar para pessoas que querem conhecer o meu trabalho, como professora em particular. Então, eu estou criando esse projeto aqui, esse quiz, né, para disponibilizar. E eu deixei algumas informações. Mas, como essa pessoa vai acessar as informações? Além de eu só escrever, eu posso só escrever aqui, ah, meu Instagram é tananã, arroba tananã. Como deixar isso de uma maneira que seja muito mais orgânica e fluida para a pessoa me encontrar? É muito simples. É você criar um botão que te leve para lá. E, no Genial, eu deixei isso muito mais fácil. Eu tenho qualquer elemento aqui. Pode ser um texto. Pode ser um ícone como esse. Pode ser uma caixinha como essa, ó. Vocês podem ver. Adicionar interatividade. É isso que eu quero mostrar. Adicionar interatividade. Então, eu vou clicar aqui no WhatsApp. Eu vou em Adicionar interatividade. Ele dá diversos tipos de interatividade que eu posso colocar nesse ícone. Então, no caso do WhatsApp, eu iria em Link. O que faz o link? A gente vem em Link. E a gente adiciona o link. Então, eu vou colar um link que leve direto para o meu WhatsApp. Para a pessoa fazer uma conta comigo, querer o meu serviço como professora particular e por aí vai. Então, aqui você cola o link do seu WhatsApp. Eu sempre deixo em Abrir uma nova aba, porque às vezes a pessoa não quer sair desse projeto de NL. Ela quer ver tudo, mas ela está clicando ali para ver e ir fuçando e tudo mais. Então, abriu uma nova aba. Depois, é só clicar em Salvar. Pronto. E quando a pessoa for clicar no botão aqui do WhatsApp, ela vai direto para o seu WhatsApp. Então, isso é muito bacana. Mesma coisa com o Instagram. Você vem, adicionar interatividade, link. E pode adicionar o link do Instagram no seu perfil. Aqui, eu coloquei esse aqui, porque eu poderia muito bem colocar o link do Drive. O Drive onde eu coloco materiais. Ou eu posso também clicar para ir para uma página. Eu tenho uma página já no GNL que tem diversos materiais para os alunos poderem ver. Tem um projeto que tem links que vão para esses materiais, para eles comprarem ou para eles terem acesso e por aí vai. Também posso adicionar uma Tooltip, que seria a pessoa vai passar o mouse aqui por cima do nosso ícone. Ela vai receber uma notificação. Então, vai aparecer um textinho para ela. Então, ela passa aqui. E aí, eu escrevi, ah, boa sorte na prova. Então, é Tooltip. Ele vai abrir toda essa caixa de texto aqui, que eu posso formatar do jeito que eu quiser. Como vocês podem ver. É emoji, eu posso colocar foto também e vídeo. Isso é muito bacana. Eu venho em boa sorte e clico em salvar. E aí, a pessoa está vendo aqui. Ela passa aqui por cima e ela vai receber a notificação. Ah, eu quero ver como está ficando todas as interatividades que eu estou fazendo aqui. Eu venho aqui em cima, clico em pré-visualizar. Olha como ficou o meu projeto final, entre aspas. Aqui, eu clico aqui e me leva para o WhatsApp. Clico aqui e me leva para o Instagram. Clico aqui e me leva para o YouTube, se eu estiver configurado desse jeito. E quando eu passo aqui, ó, boa sorte na prova. Vem aqui, ó, editar a interatividade. Posso mudar o que eu quiser. Ou posso eliminar. Então, não tem mais essa interatividade. Os outros que tem, além de ir para a página, né? De Daniela, como eu comentei, o Tooltip. Tem a janela, que quando a pessoa passar, ela vai abrir uma janela. Pode ter um texto, pode ter uma imagem, pode ter um vídeo, qualquer outra coisa que você quiser. Esse aqui da janela eu acho bem bacana, porque eu posso colocar um vídeo de uma videoaula minha. Então, eu fiz um texto, dei uma questão. Do cavalo branco do Napoleão. Qual a cor do cavalo branco do Napoleão? E aí, tem lá as questões. E aí, eu deixo como se fosse uma dica. O meu aluno vai clicar e ele vai vir direto para um vídeo meu, explicando essa matéria de cores de cavalo de Napoleão. Então, eu venho e colo o URL desse vídeo aqui e clico em inserir. Já vem direto. Mesma coisa com imagem. Posso criar uma imagem que seja uma matéria, que ajude a pessoa, sendo baseado nessa ideia de criar uma aula com um quiz de educação. Mas a sua criatividade é que manda aqui na hora de criar. A gente tem os Smart Blocks, que são dados, tabelas e gráficos, todos conceituais aqui para a gente adicionar. Tem diagrama, a gente pode, sério, montar um projeto do jeito que a gente quiser. E a parte de inserir, que a gente pode inserir uma imagem ou um arquivo de áudio. No caso, aqui está na parte de áudio, né? Então, eu vou clicar aqui e eu posso adicionar um arquivo de áudio. Pode ser uma música, um áudio que eu gravei, podcast. E você pode ir adicionando. Ou você pode colar um link, né? Por aqui. E até eles dizem aqui quais são as plataformas que eles suportam, né? De trazer os áudios. Pode ser o Spotify, trazer uma música, um podcast, como eu comentei. Saúde de Cloud, mesma coisa. YouTube, Audio Boom, Mixcloud e até o Deezer. Então, tem diversas plataformas que eles suportam. Isso é muito bacana. Mesma coisa com vídeo. Posso trazer um vídeo do YouTube direto para cá, do Vimeo ou do meu Drive. Colando o link aqui, né? Direto. E outra coisa bem bacana é que eu posso gravar um áudio diretamente daqui. Eu venho aqui para gravar. E ele já está gravando. Ele tem uma duração de no máximo 10 minutos. Quando eu terminar de gravar, eu venho aqui e fecho. E meu áudio está aqui, ó. E aí eu venho e posso arrastar ele, jogar ele aqui, ó. E ele vai ficar no nosso slide. Ele não vai estar visível aqui, né? Posso mudar o nome, né? Posso deixar em AutoPlay, posso ligar para Loop. Posso ocultar aqui o reprodutor. Então, não vai estar aparecendo. Se não for áudio de fundo, né? Eu posso ir marcando as coisas. Eu também posso mudar aqui, ó. Cortar. Ai, falei uma coisa que não era para ter falado. Corta aqui. Deixa eu cortar o comentário. Se você quer gravar, não. Acho que também tem a parte de fundo, que é muito bacana, que eu posso mudar aqui o fundo. Então, esse é o fundo, ó. O nosso fundo atual. Posso trazer uma imagem no meu computador. Ou colocar uma URL. Posso também, ó, escolher umas cores que ele já dá. Cores de marca, de paleta, que ele acredita que combine bastante com o meu projeto aqui. Posso também vir na galeria dele já. Ou do Pixie Bay. Então, eu posso vir aqui, ó, na galeria. E ele dá diversas ideias aqui, ó. Tem a parte de ilustração, tem padrão, tem textura, gradiente, fotografia, animação, tem tudo, tem tudo, gente. Esses aqui, ó, de animação, eles são animados. Ó, tá vendo esse símbolozinho aqui? Quer dizer que eles são animados. Passando o mouse assim, ó, é que eles se mexem, então. Eu vou até colocar um, pra gente dar uma olhada. Deixa eu ver um aqui, que bacana aqui. Que tem pra gente ver bem. Aqui dá água. Como fica? Ele fica no fundo aqui. E eu posso mudar também a base, que no caso seria aqui, ó. Porque o fundo é esse, e ainda tem a base, que, ó, é essa parte aqui. Posso trazer uma imagem no meu computador. Posso colocar um link, mudar por cor, ou a mesma coisa, galeria ou Pixie Bay. E, bom, gente, essas são as partes dos elementos, né, que a gente tem pra poder ir criando. E toda a criação do nosso projeto é baseada em tudo isso que eu mostrei pra vocês, de recursos que o Geniali disponibiliza pra gente. Então, criei aqui, né, minha pergunta com a cor do cavalo branco do Napoleão. A gente tem a resposta azul, preto e branco. Como o template já tá feito, a gente pode, como eu falei, pode mudar tudo. Posso mudar a cor de tudo, ó. Clica aqui. Quero que seja azul. É, não sei o que eu acho, na verdade. Ah, eu posso mudar tudo, tudo o que eu quiser, ó. Quero combinar esse aqui, esse roxo que eu usei, então vai ser esse aqui. E como fazer pra você levar pra cada um? Como eu disse, aqui são as páginas. Então, a gente tem a página da resposta. No caso desse template, a gente tem a pergunta e a reparte da resposta falando que acertou. E a gente só tem uma parte aqui embaixo, que é a da parte errada. No caso, todas as perguntas têm a parte de resposta errada que levam pra esse mesmo lugar. E da resposta certa, no caso desse template, levam pra próxima página. Como vocês podem ver aqui. Então, aqui tá a minha pergunta. Essa resposta é errada. Então, eu clico aqui no azul e a interatividade que eu já tinha mostrado pra vocês é ir pra outra página, ir pra página 15. No caso, é a última, que é a errada. E no caso, a branca, que é a resposta certa aqui, a interatividade dela é ir pra próxima página, que no caso desse template é dizer que você tá certo. Entenderam como funciona? Você vai moldando e criando uma interatividade dentro aqui, de ir pra interatividade. Então, eu vou editar a interatividade pra vocês entenderem. O que é essa interatividade? É o ato de ir pra outra página dentro do geniali, que é essa aqui. Então, eu tenho uma questão. Eu tenho essa aqui. Na verdade, a questão branca é a errada. Então, ao invés de ir pra próxima página, ele vai pra última página, que no caso a minha é a de erro. Entenderam? Se o preto fosse o certo, eu venho ir pra página, ao invés de ir pra última página, eu clico que vai pra próxima página. E eu vou fazendo isso com todos eles. Então, esse aqui tem outra pergunta. A resposta errada, essa wrong answer aqui, a gente clica e ir pra página 15. Por quê? Porque a resposta errada, página de erro. Acerta, próxima página. porque é a página que diz que você está certa. Quero mostrar isso de uma forma como se fosse, como se já tivesse sido feito. Que eu já falei. A gente vem aqui em Previsualizar. Então, a gente está aqui no primeiro, né? Então, a Prev. Então, como funciona? A gente vem e clica em Start. E ele passa. A cor do cavalo branco do Napoleão. Como eu falei, tem todo aquele negócio de ir pra tal página e tudo mais. Então, cliquei em azul. Ir pra página errada. try again. Branco. Fui pra próxima página. E aqui, a mesma coisa. Sobre esse botão aqui. A gente vir aqui, ele tem outra interatividade, que é a próxima página também. A mesma coisa começa com esse aqui. Try again. Também tem a interatividade, que seria voltar atrás. Então, ele volta pra... Não seria pra página anterior. Não é a página anterior. Mas sim voltar atrás. Ele volta pra última ação que você teve. E quando a gente aperta o Start, ele vai pra próxima página também. A gente tem essas funções. Ir pra última página, que aí eu recomendo que a última página seja de erro, porque ela vai se repetir sempre, quando alguém clicar na página errada. A gente tem a próxima página, que aí seja quando a pessoa acertar, que pode ser uma próxima página dizendo como essa aqui, dizendo que ela acertou e dando uma resposta, por exemplo. Ou pode ser a próxima página ser uma próxima pergunta. Não tem problema. E a gente tem a de voltar atrás. Que, no caso, ela repete a próxima, a última ação, né? O último slide que você estava. A última página que você estava. E, no caso, ela fica mais pra o Try again, ou tente novamente, refaça o teste, responda novamente, e por aí vai, né? É só a gente mudar o texto aqui pra tente novamente. E aí, quando eu clicar, ele volta. No caso, não vai voltar, porque eu acabei de ver essa página, a última página que eu vi. Entende? Normalmente, ele volta pra lá. Você pode voltar pra página da última questão que você respondeu, ou, né, pra casinha. Ele tem uma opção de casinha aqui, ó. Que seria a primeira página. E ele tem a mesma coisa em todas, na verdade, ó. Pra você voltar na primeira página. Mas não precisa ter. Sobre esse áudio aqui, ó, tá vendo como ele fica? Ele fica bem aqui. É um áudio de erro. Quando você clica em pré-visualizar, ele não aparece. Porque, se a gente for ver, clica duas vezes, ocultar o reprodutor. E dá o autoplay. Cada vez que você for pra essa página, ele vai tocar esse áudio. E depois que você terminou todo o seu teste, o seu quiz, a sua produção aqui, pra poder mandar pros seus alunos, como a gente faz? A gente vai vir, né, terminamos aqui o nosso teste. Tá tudo certinho. Tem todas as informações, tem todas as respostas. A gente vem e clica em pronto. E a gente pode publicar. A gente deixa em público na internet. Então, ele vai ter uma URL que você pode usar. Nisso, a gente dá um título. Então, a gente vai a quiz. Você pode deixar público, caso você queira ter essa ideia de publicar, né, uma coisa pra várias pessoas verem. Ou privado, que é só pra quem tiver o link que você tiver compartilhado. Pode ainda proteger com senha. Então, caso você tenha o Google Classroom, você pode criar, né, todo esse projeto e deixar ali uma senha e tudo mais. Então, a gente pode adicionar aqui uma senha. Ou se não, né, deixa assim, normal. Depois que você terminou, a gente clica em pronto. E pronto. Você já tá com o seu quiz todo pronto pra você poder fazer. Aqui a gente pode apresentar. Então, você pode ter feito um projeto pra apresentar. Compartilhar, que seria toda essa ideia principal que eu dei pra vocês. ou fazer download. Então, compartilhar. A gente vem e tem todos os nossos links. A gente tem link, inserir, caso você queira colocar em código, né. A gente pode enviar por e-mail. Então, a gente vai adicionando aqui o e-mail de cada pessoa, de cada aluno, cada turma e por aí vai. Ou redes sociais. A gente pode compartilhar todos os nossos projetos nas redes sociais. Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, o Tumblr e o Reddit. E a gente tem outras formas também aqui. que ele dá o Google Classroom, como eu comentei, e o Microsoft Teams, caso seja projeto aí de vocês, que sejam algumas ferramentas que vocês usam. Então, tem diversas maneiras pra vocês compartilharem e poderem enviar esses projetos aí, esses quiz, esses meios de estudo, que com certeza vai ser bem bacana de estudar. Mas eu quero lembrar pra vocês que algumas coisas do Genial são pagas. Porém, todas as coisas aqui que eu fiz são completamente gratuitas, mas a parte paga também é muito bacana. Quando você vê esse símbolo aqui de uma estrela, quer dizer que é uma coisa paga pra você poder usar. Então, fique sempre atento a isso. Mas, pessoal, a gente tá com uma novidade bem legal, que a gente tá com código de desconto aqui no Geniali. Sim, aqui no canal Me Ensina a gente tá com código de desconto aqui, isso é muito bacana. Todos os códigos vão estar aqui na descrição, mas eu vou falar um pouquinho sobre eles. A gente tá com dois códigos, o Me Ensina TV 30 Edu, que oferece desconto de 30% no plano anual de Edu Pro. Também tem o Me Ensina TV 25 Master, que ele oferece desconto de 25% no plano anual Master. Pra você usar os códigos, é só você inserir o código na hora de fechar a compra. Então, você tá lá com a sua conta, clica no Premium, você vai fazer a compra, vai estar ali a parte de código, e você coloca os nossos códigos que estão aqui na descrição, esses aqui que eu falei, e aí é só finalizar. Lembrando que esses descontos, eles só são válidos se você for contratar planos anuais, não os mensais, ok? Então, fique atento a isso. Então, pessoal, esses são os nossos códigos, como eu falei, estão aqui na descrição. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenham tirado algumas dúvidas de vocês. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser saber um pouco mais sobre a ferramenta, tiver ideias da ferramenta aqui do Geniali, deixa aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? Então, não se esquece de curtir o vídeo, de comentar, de compartilhar e de se inscrever no canal. Eu vejo vocês na próxima e até mais!